Bom pessoal, esse vídeo para quem está perguntando onde fica o shift no teclado eu vou mostrar para vocês, primeiramente, que depende do tipo de teclado alguns você vai encontrar o shift com o próprio nome escrito outros você vai encontrar apenas uma seta que vai indicar que ali é o shift e o shift não é utilizado somente para você mudar de letra maiúscula e minúscula, não você pode utilizar ele combinado com outras teclas e você gerar comandos no seu computador por exemplo, se você pressiona o ctrl, shift e o n, você vai conseguir abrir uma aba anônima no seu computador ou se você usa o ctrl, shift e o esc, você vai conseguir abrir o gerenciador de tarefas do windows então o shift é muito importante, além de permitir que você transforme palavras minúsculas em maiúscula e vice-versa mas afinal, onde fica o shift no seu teclado? Depende do tipo de teclado que você tenha, é isso mesmo eu vou começar mostrando esse aqui, como vocês podem ver, esse aqui tem a seta, tá? tem a seta e do lado da setinha para cima tem o nome shift então aqui do lado esquerdo do teclado está a sua tecla shift mas em alguns computadores, como eu falei, você só vai ver essa setinha aqui então observe como por exemplo esse daqui, esse daqui o shift está aqui, logo aqui não tem o nome shift e você vai poder utilizar essa tecla combinada a outras teclas e gerar comandos diferentes no seu computador então depende muito do tipo de teclado que você tem eu vou mostrar aqui alguns exemplos para vocês nesse caso aqui pessoal, observem o shift ele vem aqui no lado esquerdo e também vem aqui no lado direito geralmente essa tecla vem aqui na segunda fileira do teclado de baixo para cima, tá? então cada computador você vai encontrar de forma diferente esse aqui por exemplo, eu já não vi a setinha, vem com o próprio nome já de forma maior, shift, tá? ele também vem do lado esquerdo e do lado direito as teclas tem a mesma função, é só para facilitar no momento de digitação, tá? está mais perto aqui do lado esquerdo, da mão esquerda e está mais perto da mão direita então é isso aí, espero ter ajudado quem queria saber onde fica a tecla shift no teclado se ajudei, não se esquece, me ajuda também se inscreve no canal